Muitas vezes durante a nossa espera no Senhor, a nossa mente vai saber a doutrina, mas o nosso coração não vai querer seguir a doutrina. Muitas vezes nós vamos saber que Deus é fiel, mas o nosso coração vai querer teimar de que Deus esqueceu da gente. E nesse momento de espera tão agoniante, o meu conselho pra você é que você lute pela esperança. É que você não deixe que o teu coração domine tão forte a tua mente, que você esqueça do Senhor. Não luta pela tua mente, luta pela esperança, como o salmista do Salmo 42, quando ele diz, Por que está abatido a minha alma? Vamos lá, vamos conversar aqui. Deixa eu saber por que o meu coração não está seguindo a minha mente. Então durante a minha vida, meu coração queria insistir, Deus te abandonou. E foi no processo que eu comecei a entender que eu tinha que lutar pela minha esperança. Porque o meu coração não queria mais seguir a minha mente. E eu entendi que Deus me deu uma limpação.